Olá pessoal, está tudo bem com você? Ah, mas eu desejo que esteja tudo assim maravilhoso, tudo de bom para você. Bom, o ano de 2023 já se iniciou, né? Nosso último vídeo de 2022 foi uma história verídica e uma história de superação, uma história incrível. Você que não assistiu o último vídeo, assista o vídeo antes desse que você vai gostar bastante. E gente, o nosso país, não vou dizer o nosso mundo porque eu não conheço histórias de pessoas de outros países, mas o Brasil, ele é repleto de pessoas que têm histórias de superação, essa história de luta, né? A história de conquista, a história de procurar, de lutar por um ideal, né? Gente, coisa chata, né? A pessoa que não tem história, né? A pessoa, o cara não estudou uma faculdade, o cara não tem uma profissão, o cara não faz nada, o cara vive de um dinheiro que ele recebe aluguel, outro recebe uma herança, fica lá gastando herança, coisa meio estranha, né? É um negócio meio estranho isso. Mas é muito bom, né? Quando a pessoa tem uma história de vida. Já pensou como que um pai vai contar uma história de superação para um filho, se ele não tem história? Olha, já pensou? Eu sempre falo aqui no coentro miúdo, né? Já pensou o coentro miúdo falando para o filho dele? Filho, a sua avó deixou um monte de herança. Daí eu peguei e até dei uma... eu ando meio escondido, sabe meu filho? Porque eu peguei o dinheiro que era lá do... de tal pessoa lá, fiquei para mim, comprei um apartamento, né? Melhorei meu carro, ando bastante com o carro, gasto gasolina à vontade, né? Não trabalho, não faço nada, né? Que coisa feia, né? Coisa estranha, gente. Mas, gente, nosso mundo é cheio de superação. E esses dias, eu estava vendo a história da Coca-Cola, tá? O primeiro ano... que interessante! O primeiro ano que a Coca-Cola foi fabricada... Sabe quantas garrafas de Coca-Cola ela conseguiu vender? Olha aí! Ha ha ha! Tá vendo? Mas hoje, né, gente? Uma quitanda, por menor que ela seja, em um ano, talvez ela venda mil vezes esta mesma quantidade. E existem várias outras histórias, né? De superação, histórias lindas, né? E nós vamos sempre tocar nesse assunto aqui, afinal, este é o canal Muito Mais com Daniel Pereira. A gente conta muito, muito mais, conta tudo em detalhes, né? Para você realmente saber da história. E eu posso dizer que eu tenho, sim, uma história de superação. Eu me lembro, quando eu tinha uns seis anos, eu sentei numa calçada no fundo, no quintal da minha casa, né? No quintal da minha casa tinha uma calçadazinha, né? E eu sentei lá naquele sol quente pra caramba. Eu sempre gostei muito de tomar sol, né? Aí eu sentei ali e comecei a pensar na minha vida, no meu futuro. O que que vai ser de mim? O que que vai acontecer comigo quando eu crescer? O que que eu vou ser? Vou trabalhar onde? Olha, eu tinha seis anos, né? Seis anos. Somente seis anos. Quando eu tinha sete, eu comecei a fazer pipa pra vender, né? Eu vou falar aqui o nome pipa, mas algumas pessoas chamam de papavento, outras de raia, né? Aquilo que a pessoa empina, né? Eu comecei a fazer aquilo pra vender. E vendia, com sete anos, vendia, guardava o dinheirinho, comprava a folha de seda, arrumava as taquarinhas, né? Colava direitinho e vendia os papaventos, né? E eu comecei a guardar aquele dinheirinho pra mim e eu comprei uma botinha, uma bota, né? Na época eu usava um tipo de bota, o homem usava um tipo de bota e eu comprei aquela bota pra mim. O tempo foi passando, passando. Quando eu tinha dezesseis anos, eu fui procurar emprego. Mas eu era uma pessoa muito raquítica, muito magrinha, né? Eu não fazia exercício nenhum. Na época nem existia isso de academia, não existia. O máximo que a gente fazia era educação física na escola, né? Então eu fui num lugar que entregava Guaraná, tá? Era uma distribuidora de Guaraná. E eu tinha que, o trabalho era assim, pra mim, colocar as caixas de Guaraná em cima do caminhão e tirar as caixas de Guaraná de cima do caminhão. Mas o homem olhou pra mim e falou assim, não, você não tem condições de fazer isso. Esse é um trabalho que é muito pesado, não dá pra você. É um trabalho árduo, né? Não é, não dá, não dá pra você. E eu não fiz, eu não fiquei trabalhando naquela empresa. Quando eu tinha dezessete anos, eu fui estudar numa escola que ficava no Parque Doutor Barbosa de Oliveira, número 67, na cidade de Taubaté. Em frente à rodoviária velha, em Taubaté, ali existia uma escola. Uma escola que se chamava Instituto de Tecnologia Continental. E ali eu entrei pra estudar o curso de Ajustador Mecânico, né? Foi me mostrado vários cursos e eu falei, eu quero fazer Ajustador Mecânico. E eu, então, entrei. Mas eu gostei tanto daquilo, principalmente na parte prática, porque eu estudei seis meses a parte teórica e depois eu entrei pra parte prática. E lá na parte prática eu gostei tanto que eu ia o dia inteiro na escola. Eu ficava de manhã e de tarde na escola, só não ia à noite, né? Porque tinha aula à noite também. Aí eu peguei e comecei a ajudar a limpar a escola, né? O laboratório. O laboratório de Ajustador Mecânico, ele era junto, né? Com o laboratório de Torno Mecânico e também de Ferramentaria. Tinha a plana, tinha a fresa, tinha a retífica, tinha a serra de serrar, o material pro torneiro mecânico fazia as peças, né? E aquilo suja muito. E eu comecei a ajudar a limpar. E foi limpando, limpando, limpando. Um dia o coordenador da escola me chamou e falou assim, olha, nós não vamos mais cobrar a sua mensalidade. Pelo serviço que você tem feito, nós não vamos mais cobrar a sua mensalidade. O interessante é que a pessoa mesmo responsável pela limpeza, ela começava a limpeza às nove horas da manhã e terminava às cinco da tarde, mais ou menos. Então, esse horário da limpeza. Das nove da manhã, onze horas ele ia embora, voltava a uma e terminava a limpeza às cinco horas da tarde. Mas ele faltava muito. Aí um dia o coordenador me chamou novamente e falou assim, olha, vamos registrar você como faxineiro aqui, mas você tem que entrar na escola no horário que ele fazia, das nove às onze e da uma às cinco. Aí eu peguei e falei assim, tá, mas será que você poderia deixar eu começar a fazer essa limpeza nesse laboratório? Às oito horas da manhã, ele concordou e eu começava a limpar aquela oficina, né, aquele laboratório às oito horas da manhã. E quando era nove horas, já estava quase que totalmente limpo, né, quase que totalmente limpo. Faltava muito pouco. Aí eu pegava e quando dava nove horas, dez para as nove, eu erguia a porta, era uma porta de aço e os alunos entravam. E daí eu ia juntar aquelas sucatas, né, aquelas coisas que saiam do torno, que saiam da plane, né, que saiam da retífica, que saiam das limas, né. Aí ia limpar. Mas eu comecei a ver que eu poderia também ajudar a dar ferramentas no almoxarifado. Aí eu ajudava a dar ferramentas no almoxarifado. Aí ele falou assim, olha, eu vou tirar essa pessoa do almoxarifado e você faz a limpeza das oito às dez para as nove. Aí nove horas, aí você abre, nove horas você dá as ferramentas para os alunos. Quando os alunos estiverem todas com as ferramentas, você junta o lixo, né, e põe num saco. Só que eu vi que dava para mim fazer limpeza, dava para mim entregar as ferramentas, dava para me juntar aquele lixo e dava para mim ajudar os meus colegas a traçar as peças na ajustagem mecânica. Aí eu ia e ajudava. Aí ele pegou assim, ah, que bom, então agora se acumula mais uma função. Você passa a ser monitor. Depois de um tempinho, ele me passou para instrutor. E depois de um certo tempo, eu dava aula teórica, desenho técnico industrial e também de matemática industrial toda sexta-feira dentro da própria oficina. Ele falou assim, é uma aula extra que você vai dar, para você treinar. E eu comecei a dar aula com um aluno, né. E aí eu fiz um cartazinho, né, um papel, escrevi no papel com pincel atômico, na época não existia a facilidade do computador nem impressora. Eu fiz o papel convidando as pessoas para a aula extra. E daí aquela aula extra foi crescendo de aluno, crescendo, era toda sexta-feira. Sexta-feira não tinha aula prática. Era dia só de limpeza, né. Mas aí eu tinha um colega que também fazia limpeza também e ele fazia, então, na sexta-feira e eu ficava dando aula. Só que daí eu dava cinco aulas por dia. Uma aula de manhã cedo, duas à tarde e duas à noite. Comecei a trabalhar à noite também dentro dessa aula. E à noite também eu trabalhava no almoxarifado e à noite também eu só não fazia limpeza, né. Mas eu dava ferramenta para os alunos. Bom, gente, olha que bacana, né. Bom, eu gostava muito de trabalhar nessa escola. Só que eu era registrado na escola. Só que um dia, a escola depois de crescer muito, de aumentar muito o número de alunos, né. O que aconteceu? Aconteceu que deu uma caída, né. A escola deu uma caída. Aí o diretor me chamou e fez uma proposta para mim. Para mim ser mandado embora, vamos dizer assim, receber tudo que tinha de receber. E ficar trabalhando autônomo. Porque ele pagava tudo. Só não ia pagar o FGTS, né. E umas outras coisas lá. Imposto sindical, sindicato, essas coisas, né. E eu fiquei. Mas eu fiquei só seis meses. Daí eu comecei a quê? A trabalhar com alto-falantes. Eu saí de Alitalbaté. Vinha para São José dos Campos. E aqui eu aluguei um ponto muito minúsculo. Eu conto essa história aqui em um dos vídeos. Quem quiser conhecer mais profundamente está aí gravado, né. E eu comecei então a loja de recondicionamento de alto-falantes com a minha esposa. Que era especialista nessa área. E começamos então a aula, né. A loja, né. A oficina. E aquilo começou a dar muito certo. Aí eu pegava uma sacola e corria em todas as eletrônicas. Em São José dos Campos. Jacaraí. Caçapava. Eu ia a essas eletrônicas para pegar serviço. Para mim fazer. Né. Alto-falantes para me recondicionar. Quando foi um dia, eu passei em frente à mesma escola que eu dava aula lá em Taubaté. Que essa escola também tinha em São José dos Campos. E lá na janela da escola estava um colega meu que dava aula comigo lá em Taubaté. O Luiz. Felizmente o Luiz já faleceu. E eu conto também sobre o Luiz aqui em um dos vídeos, né. Ele se chamava Luiz José de Toledo. Pessoa maravilhosa. Muito boa. Ele me chamou e falou assim, Dani, você é por aqui? Eu falei assim, sim Luiz. Eu tenho uma lojinha de recondicionar alto-falantes na rua Siqueira Campos, 542. Era uma lojinha muito simples, muito pequenininha, né. Mas já tinha muito serviço. Muito serviço de alto-falante. Aí eu peguei e falei assim, eu estou ouvindo de Jacaraí. Desci ali, desci ali, porque eu fui buscar alto-falante para recondicionar. Aí a minha esposa e a Margarida, que ajuda, elas vão fazer esses alto-falantes. E amanhã ou depois da manhã, né. Eu volto a Jacaraí para entregar esses alto-falantes. Aí ele falou, bacana, bacana, muito bom. E fui embora. Quando foi no outro dia, eu tinha ido também na rua pegar a serviço. E quando eu cheguei lá na Marivox, chamava-se Marivox, alto-falantes, na oficina, né. A Margarida falou assim, olha, seu colega passou aqui e deixou um cartãozinho aqui para você. E para você ir na escola continental lá, urgente, que o diretor quer falar com você. Eu levei um susto, quase não dormi direito aquela noite, mas no outro dia eu fui lá. E ele realmente queria falar comigo. Ele queria que eu desse uma aula toda semana, uma aula por semana, né. Aliás, um dia de aula por semana. Era para mim dar aula, aqui era diferente de Taubaté, né. Era para mim dar aula duas aulas de manhã, uma à tarde e duas à noite. Aí a gente começou a conversar, conversar. Quando eu saí de lá, eu já estava com três dias de aula. Segunda, quarta e sexta. Então, dava aula. Na segunda, não me lembro, vamos dizer assim, de matemática industrial. Na quarta, desenho técnico mecânico. E na sexta, inspeção de qualidade. Eu estou aqui chutando, né. E assim eu fiz. Aí o diretor daquela escola uma vez me chamou e falou assim, está naquele lugar tão pequenininho, eu vou mostrar para você uma casa. Que você pode, além de ter oficina lá, você pode morar lá. Bom, deu tudo certo, aluguei aquela casa. Aí eu não precisava mais vir todos os dias de Taubaté para São José para trabalhar. Eu já tinha uma casa para mim dormir, né. E daí eu ficava ali, ali eu montei a minha casinha. Tinha fogão, tinha geladeira, né. A minha esposa estava lá. Tudo. E também ela dormia lá, porque já era uma casa. E a Margarida também, e a minha filha, né, também ficava lá, né. Bom, nessa uma aí, eu estou trabalhando, bacana. Está tendo tudo muito sucesso, mas um dia eu o dono da casa colocou a casa à venda. E depois de uma longa negociação, eu acabei comprando essa casa, né. Ao eu comprar essa casa, eu paguei a casa. Depois que eu paguei a casa, eu fui, bem, depois que eu terminei de pagar a casa, eu paguei a casa rápido, muito rápido. Eu fui fazer uma viagem com a minha esposa e minhas duas filhas. Aconteceu um acidente comigo. E infelizmente matou a minha esposa, minhas duas filhas. E eu até posso dizer que me matou também, né. Mas eu não fui enterrado. Mas realmente foi muito grave o acidente na Via Dutra, próximo, próximo ainda de São José dos Campos, né. Aí eu fiquei sem chão, né. Mas eu então, é... Fiquei ali sozinho, muito triste, chateado. Fiquei internado alguns dias e quando eu saí, eu tinha que voltar a trabalhar ali. Mas eu não tinha muita, sabe, muita ânimo de trabalhar do jeito que eu estava, daquele jeito, né. Aí eu arrumei duas pessoas para trabalhar comigo, na realidade duas irmãs, né. Elas trabalhavam comigo. Logo em seguida eu conheci uma pessoa, casei novamente com essa pessoa. Essa pessoa tem três filhos, tá, já adolescentes, jovens, né. Aí eu peguei e fui morar com essa pessoa. E daí naquela casa ficou morando as duas irmãs, né. Um dia elas saíram de lá, montaram a empresa dela. Tudo bem, fazer o quê, né. A vida é assim mesmo. Mas aí eu passei a ajudar muito essa minha esposa. Muito, muito, muito no trabalho que eu ainda vou comentar aqui. E a gente fez muito sucesso no trabalho que a gente fazia, né. A gente tinha uma fábrica de batata frita, chips e palha. E a gente entregava aquilo em 60 pontos. Eu tinha uma combi, a minha mulher ficava lá na área de produção. Ela tinha pessoas para ajudar também, né. E na frente ficava a Marivox, né. Essa parte da batata ficava na parte do fundo, tá. Bom, foi se indo. Mas eu me ingressei daí na área do rádio. Rádio, né. Eu comecei com rádio AM, um programa de uma hora. Eu relato tudo aqui em um dos vídeos. Passei a rendar uma rádio FM 12 horas aos domingos. E depois eu tinha uma emissora de rádio 24 horas todos os dias, né. Então eu fiquei ali no rádio. Daí no caso, a Marivox foi assim. Eu comecei a ensinar uma pessoa, tá, na Marivox. E essa pessoa, depois eu deixei Marivox para essa pessoa, tá. Porque eu fui para outro lugar, né. Para outro trabalho. Trabalho com rádio. E depois eu fui para a Bahia, onde eu fiquei 17 anos. Eu relato aqui também no vídeo, né. Infelizmente, eu entreguei essa loja para essa pessoa totalmente estocada. Com tudo que você possa imaginar dentro da loja, tá. E, infelizmente, essa pessoa acabou com tudo, tá. Não me deu um centavo. Eu apenas cedi essa loja para ela, com tudo. Para um dia ela retornar para mim o prédio, as instalações, o material, né. Mas, infelizmente, eu não sei para onde foi o material. Não sei para onde foi o mobiliário da loja. Não sei para onde foram os objetos da loja. Ele não me deu satisfação nenhuma, tá. E até o prédio, praticamente, que eu perdi. Porque eu tive que vender ele muito barato. Muito barato mesmo, né. Mas, tudo bem. É a vida, né. É a vida. Aí, quando eu voltei de... Da Bahia para São José, já não tinha mais nada, né. Bom, hoje nós vamos parar por aí. Mas, no próximo vídeo, eu conto como foi, né. Da... De quando eu cheguei aqui em São José, agora, né. Tem um ano e dois meses. Um ano e três meses, praticamente, vai fazer. Como é que tem sido, né. Mas, eu digo assim, tem sido muito bom. Bom mesmo. E, agora, eu estou com várias atividades. Atividades, atividades muito legais, sabe. E, eu conto tudo isso no próximo vídeo. Olha, se inscreva no canal, tá. Se inscreva nesse canal. É... Deixe seu like. Tá. Se quiser fazer comentário, pode fazer. Eu quero agradecer muito as pessoas que ligaram para mim. Falando que gostou muito do último vídeo. Se você quiser ligar também, pode ligar no telefone. Tá aí, pode passar o WhatsApp também. Não tem problema. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.